Novidade! Ericzão, Eric, gente, da minha época, Eric Paulo, Ericzão, o louco to show que passou um tempão fora da gente, longe da gente, você deveria estar perguntando, onde está o Eric Paulo? Onde está o Ericzão? Onde está o nosso Eric? O nosso Eric estava fora do estado do Piauí, mas voltou e agora está com a gente porque ele é show! Vem pra cá, Ericzão! Tudo bom, meu lindo? Que saudade de você, menino! Coisa boa! Gente, super feliz! Tive o prazer de conhecer essa criatura mais por dentro, aquela pessoa amável, carinhosa, grande profissional, bom caráter. E hoje, a 92,7 traz de presente pra gente o Ericzão. Aí vai ficar, Eric Paulo ou Ericzão? É, Vanuz, é uma história bem longa, né? Porque Eric Paulo foi um nome adotado, né? Quando a gente começou a trabalhar juntos, aí o que acontece? Os ouvintes passaram a chamar Ericzão, né? A gente sempre me denominava como, ô, Ericzão! E acabou meio que pegando. Lá onde você estava era o quê? Aqui, aqui mesmo, aqui. E quando tu foi pra lá? Aí ficou Ericzão também. Ericzão, e agora Ericzão? É, o pessoal me chama de Ericzão. Eu acho que é porque eu dei uma fortalecida, assim, ouvinte. Ficou grande em todos os aspectos, inclusive no profissionalismo. E assim, passou um tempo fora, volta pra cidade, volta pro estado, morrendo de saudades dos ouvintes e tudo. E eu fiquei sabendo, Ericzão, que você vai ter a estreia de dois programas na 92,7. Que história é essa? Conta pra gente. Expectativa, vocês não vão perder, tá? Amanhã, lembro que a partir das 4 horas da tarde, tá, Vanusa? Lembrar que a partir das 4 horas da tarde, você é o nosso convidado pra acompanhar. Vai ser de 4 da tarde até as 6 horas. E lembro pra vocês que é o programa O Tarde da FM e o Dia. Como é que vai ser esse programa, né? O Tarde da FM e o Dia. A gente vai trazer hashtags, a gente vai trazer... A hashtag é um quadro, onde os ouvintes ficam à vontade pra trazer aquele conselho amoroso, aquela história legal. Vai ter entretenimento, vai ter notícia. Eita, rapaz, negócio bom. Vai ter os temas também pra tarde. Então, você ouvinte que já conhece o nosso trabalho, vai nos abraçar com certeza. E pra você que não conhece, já vai sintonizando 92,7, também na televisão no 23,2, que a gente vai estar esperando todo mundo. E o bom que vai ser é que vocês vão estar orientando também a galera que está no trânsito, né? Como chegar mais rápido, como evitar aquele congestionamento, né? Quem sabe até liberar aquela pista dos ônibus, que não tem ônibus, né? Então, a gente vai poder passar ali naquela avenida que atrapalha a chegada da gente no trabalho. Quer dizer, você vai incentivar muita coisa também, né? De volta pra casa. Então, no De Volta Pra Casa vai ser um programa diferenciado, onde o ouvinte vai participar. A gente vai falar de trânsito. Que legal. Vezes por outras, a gente sabe como é que anda a situação do trânsito em Teresina, né? A cidade vai crescendo e a gente vai entendendo essa dinâmica. As ruas vão ficando cada vez mais estreitas. E aí os ouvintes vão participando, falando de acidente de trânsito, informação sobre semáforo. Vão participando também o pessoal que vai pra faculdade, voltando do expediente. Então, a gente adotou isso De Volta Pra Casa. De Volta Pra Casa vai ser legal, porque assim, você vai ajudar a cidade a se encontrar e evitar determinados até acidentes. Porque a gente sabe que tem ruas que às vezes acontece alguma obra ou tem algum problema com buraco naquela rua, uma cratera e tudo. Nesse momento, você vai estar atualizando até aquele motoqueiro, aquele motociclista, aquele condutor dos seus veículos. Olha, evite rua tal. Vá pro rua X. Vai ser muito legal. Vamos falar do horário? Bora! Então, gente, espero todo mundo amanhã a partir das 4 da tarde. vai ser de 16 até às 18 horas. Nossa! Esse é o tarde da FM o dia. E 18 até às 20 é o De Volta Pra Casa. A gente vai estar trazendo a informação também. Notícias. Notícias. Vamos estar prestigiando os ouvintes. Então, todo mundo já nessa expectativa. Espero vocês, hein? Muito bom, gente. Olha, inovar, trazer inovação pro mercado da comunicação se faz importante e necessário. A gente sabe que nós somos, sim, um grupo, um sistema que trabalha com rádio, jornal, TV e portal. E estamos integrados pra informar você numa mesma linha, numa mesma linguagem de informação. E é por isso que o Ericzão é, a partir de amanhã, a partir de hoje, a comanda, a chegada da Casa 92,8, o grupo, o dia de comunicação, e vai estar nos informando, inclusive trazendo muitas informações pro bom dia também. A gente agradece, tá? Obrigado. Tava noza. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Tô super feliz de te ver. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Nossa, eu não tenho. Meu Deus. Sucesso, viu? Olha, a equipe tá boa, hein? A equipe tá forte. Obrigado, gente. Parabéns. 92,7. 92,7. 92,7 amanhã, hein? 4 da tarde. É show! Porque FM odia. É show! É show! Obrigada, Eric.